A filha do rei Eu queria ser uma princesa. Emma estava com o espanador na mão e parou em seu caminho escada acima para seu lindo quartinho branco que ela tinha que arrumar todos os dias. Por que minha filha? Perguntou sua mãe. Porque então eu nunca teria que varrer, limpar o pó e arrumar as camas, mas teria muitos criados para fazer essas coisas para mim. Esse é um desejo muito tolo, minha filha. Mas mesmo se você fosse uma princesa, acho que seria melhor aprender a fazer essas coisas para podê-las fazê-las em caso de necessidade. Mas nunca é necessário que as princesas trabalhem, mamãe. Isso, minha garotinha. Prova sua ignorância. Se você vier até mim, depois que seu trabalho terminar, eu te mostrarei uma foto que lhe ensinará muito. O pequeno quarto foi finalmente arrumado e Emma procurou a mãe, lembrando-a de sua promessa sobre a foto. Eu vejo uma jovem com um vestido, um avental e uma vassoura na mão. Você pode me dizer em que tipo de lugar ela está? Eu não sei. Há paredes e arcos de pedra, um piso de pedra rústico. Eu não acho que possa ser um lugar agradável. Não, não é. É uma prisão e a jovem é filha de um rei. Filha de um rei? Sim, e a história dela é muito triste. Por favor, conte-me sobre ela, mamãe. Muitos anos atrás, o rei da França era Luís XVI e sua esposa se chamava Maria Antonieta. Eles não eram um rei e uma rainha perversos, mas eram inconsequentes e tinham maus conselheiros e gostavam de frivolidades. Eles esqueceram que era seu dever cuidar do bem de seu povo, então eles gastaram dinheiro extravagantemente em seus próprios prazeres, enquanto a nação inteira estava sofrendo. O povo ficou insatisfeito. Quando finalmente Luís XVI e Maria Antonieta viram o erro que estavam cometendo, tentaram mudar de conduta, mas era tarde demais. O povo, instigado por seus líderes rebeldes, aprenderam a odiar seu rei e sua rainha. Eles foram presos com seus filhos e trancados em uma prisão chamada O Templo. Houve tempos terríveis na França naquela época, e todos os suspeitos de serem amigos do rei e de sua família eram enviados pra prisão e depois para a guilhotina. Os prisioneiros do templo passavam o tempo da melhor maneira que podiam. O rei dava aulas a seu filho e filha todos os dias ou lia em voz alta para todos, enquanto Maria Antonieta, Madame Elizabeth e a jovem Maria Teresa costuravam. Depois de um tempo, o povo enfurecido levou o rei e o decapitou. E logo depois, o pequeno filho foi separado de sua mãe, irmã e tia, e foi trancado sozinho sob a custódia de um cruel carcereiro. Em seguida, foi a vez de Maria Antonieta subir no cadafalso, em 16 de outubro de 1793. Sua filha, Maria Teresa, foi deixada sozinha com sua tia, Madame Elizabeth. Mas não demorou muito para que ela não tivesse mais essa companhia. Madame Elizabeth foi levada e decapitada. Então, a pobre jovem de 16 anos foi deixada sozinha em uma prisão sombria, guardada e vigiada por soldados brutais. Por um ano e meio, ela viveu assim, levando uma vida miserável e sem saber se sua mãe e tia estavam vivas ou mortas. Anos depois, quando foi liberta, ela escreveu sobre sua vida na prisão. No seu livro, A Ruína de uma Princesa, lemos Eu apenas desejava as necessidades básicas da vida, e estas me eram frequentemente negadas, de forma muito severa. Mas eu tinha permissão, pelo menos, para manter meu quarto limpo com água e sabão. E assim fazia, pegava água e sabão e limpava meu quarto todos os dias. Então, aqui na foto, você vê a filha de um rei e a neta de uma imperatriz, Maria Teresa da Áustria, uma das mulheres mais notáveis da história, depois de ter cuidadosamente lavado o banheiro e varrido o chão de pedra de sua cela. O que você acha que causou mais satisfação naqueles dias sombrios de provação? A lembrança de que ela era filha de um rei? Ou o conhecimento dos deveres domésticos, que ela provavelmente aprendeu enquanto era uma princesa feliz e invejada, vivendo em um palácio e cercado por muitos cerros? Essa história é verdadeira? Sim, Emma. Há da palavra. E há muito, muito mais que não posso dizer agora. O que aconteceu com ela, afinal? Ela finalmente foi liberta da prisão e enviada à Áustria para os amigos de sua mãe. Mas passou um ano inteiro antes dela voltar a sorrir. E embora tenha vivido 70 anos, nunca se esqueceu dos terríveis sofrimentos de sua vida na prisão. Minha filha, o que eu desejo lhe ensinar é que, embora às vezes seja muito agradável ser uma princesa, pode ser muito infeliz em outras ocasiões. Mas lembre-se sempre, minha querida menina, de que um conhecimento sobre tarefas domésticas nunca lhe fará mal. E toda jovem, não importa quais sejam as circunstâncias, será muito mais feliz e mais útil por possuir este conhecimento. As crianças nem sempre compreendem tudo de uma vez. Então não direi que Emma aprendeu a ter prazer em tirar pó e varrer. Mas lembre-se de que uma mulher em seu lar é a maior rainha quando usa sua sabedoria e sua força para o benefício daqueles que a rodeiam, não menosprezando nenhum dever que ela deveria cumprir, mas fazendo tudo com alegria e de bom grado.